Chorando porque tem alguém estranho lá fora. Eu tô pastorando a casa. Os homens tão capinando. E ela tá aqui. Olha. Olha como ela dá notícia que tem alguém no quintal. Quebrinha. Tem alguém lá? Hum? Quer pedir no prato? Sai. Pedindo pra sair. E aí? E aí? Vamos lá.